Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Sabor no Prato. A receita hoje é um biscoitinho de gengibre com canela que fica uma delícia. Olha só que gostoso, gente! Já aproveita e deixa o seu like aí pra nós e se você é novo por aqui, faça agora sua inscrição aqui no canal. Vamos lá pra receita então! Em uma vasilha você vai colocar os ovos, o óleo e o leite. Aí você vai misturar bem até ficar homogêneo. Misturou tudo, você vai adicionar o açúcar, o açúcar mascavo, o mel, a canela em pó, o gengibre em pó e a essência de baunilha. Aí você vai mais uma vez misturar tudo até ficar homogêneo. A lista dos ingredientes está aí na descrição do vídeo, tá gente? Agora você vai colocar farinha de trigo aos poucos. Você vai colocar um pouquinho, vai adicionar o fermento em pó e vai misturar novamente. A massa vai virar uma pastinha, olha só. Aí você vai colocar mais farinha de trigo e nós vamos misturar essa massa com as mãos. Assim que a massa parar de grudar nas mãos, você para de colocar farinha de trigo. Olha só gente, ainda está grudando um pouquinho, né? Você pode colocar a farinha nas mãos também pra ajudar a amassar aí a massa do biscoito. Parou de grudar nas mãos, agora nós vamos fazer o formato do biscoito. Você vai fazer pequenas bolinhas e colocar em um papel manteiga sobre uma assadeira. Se você não tiver papel manteiga em casa, você pode untar e enfarinhar a assadeira também. Enquanto eu vou fazendo aqui, eu quero deixar um oi hoje pra Marta, lá da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Deixe você também aí nos comentários o nome da sua cidade, para que eu possa te cumprimentar. Agora você vai com um garfo achatar essas bolinhas. Pode ser que o garfo grude um pouquinho, você segura o biscoitinho aí e vai dar tudo certo. Achatou tudo certinho, você vai levar ao forno médio, pré-aquecido, até assar. O tempo de forno pode variar, então você tem que ficar de olho. Assim que a base do biscoito estiver começando a assar, você já retira do forno. Senão ele queima muito rápido. Olha só que delícia que fica, gente! E o perfume na casa de gengibre com canela, que delícia! Já deixa seu like aí pra nós, compartilha a receita com os amigos. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da receita. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima receita! Tchau! Tchau!